E aí, Nickfans, beleza? Sou aqui o Victor Hatba do canal Nickfans Brasil, pessoal. Você que é novo aqui nesse canal, não esqueça, se gostar dos nossos conteúdos, de se inscrever no canal Nickfans Brasil. Não esqueça de deixar um like, que isso ajuda muito com o YouTube. Recomende os nossos vídeos para cada vez mais pessoas, pessoal, beleza? Vamos lá para o vídeo, então. Hoje, nós tivemos a notícia, segundo o Ian Begley, que o New York Knicks recusou, pessoal, a Team Option por Derrick Rose. 15,6 milhões que seriam do seu último ano de contrato. Consequência disso, que Derrick Rose agora é um agente livre e restrito, pessoal. Enfim, Derrick Rose está aberto, de repente, a poder ir para outro time ou renovar, fazer um outro contrato com o New York Knicks mais baixo, pessoal, e continuar na equipe. Eu não acredito nisso, né? E outra, mesmo eu gostando demais do Derrick Rose, como eu sempre brinco, I love Derrick Rose. E sei que muitos que acompanham esse canal também. Acredito, cara, que o destino mais correto para o Derrick Rose seria voltar para o Chicago Bulls e encerrar a carreira no clube que o projetou, relembrar realmente seria épico. A gente ter esse encerramento de carreira do Derrick Rose no Chicago Bulls. Mas também se ficasse no Knicks por um valor razoável, não acho que também seria dispensável. A questão agora é que o Knicks precisa liberar cap para poder, de repente, pegar algum jogador, fazer algum negócio mais interessante, jogador que, de repente, possa ser um all-star. Junto com outros requisitos, como, por exemplo, Fournier, que também está sendo bastante investigado essa questão de poder negociar, porque é um contrato alto, é um contrato caro. E é caro porque, eu estou dizendo, porque ele não entregou pelo que ele foi trazido, comprado, pelo valor que o Fournier assinou. Então, acredito que, de repente, todo mundo, assim que eu digo, da base de fãs, tinha a noção que isso poderia acontecer, pessoal. Enfim, essa é uma notícia aí que surgiu hoje e a gente está compartilhando aqui com vocês no Knicks Fãs Brasil. E queria ver o que vocês pensam, o que vocês acham a respeito do Derrick Rose, o que vocês concordam, discordam, né? Eu sei que, por exemplo, nesse último ano aí, que ele estava no Knicks, foi uma pena que o Tom Timbaland é muito cabeça dura e não colocou o Derrick Rose em diversos jogos aí que talvez ele poderia, né? Teve um jogo contra o Miami que eu fiquei revoltadíssimo, que ele poderia ter colocado, sim, o Derrick Rose no jogo. Mas vocês sabem o histórico, né? Do nosso técnico aí, como é que funciona, né, pessoal? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, em breve, mais informações do nosso New York Knicks para todos vocês. Beleza? Um abraço, Knicks Fãs! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fãs Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fãs Brasil, Não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fãs Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks Fãs Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fãs! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON